Muito obrigado, é uma satisfação muito grande jogar num clube tão grandioso como é o Cruzeiro hoje. Fico muito feliz em estar aqui, fui muito bem recebido, espero dar muitas alegrias ao torcedor cruzeirense. A minha trajetória começou em 2015, quando cheguei no Ituano, através de uma peneira, e dali joguei meu Sub-15, fui jogando até chegar no Sub-20. Eu pude integrar a equipe profissional do Ituano, e nisso, graças a Deus, eu pude me manter e, consequentemente, fazer bons jogos pela equipe profissional. E acho que uma das maiores alegrias minhas dentro do Ituano foi quando a gente foi disputar o Brasileiro da Série D, que eu pude fazer um excelente campeonato e contribuir com o acesso. Impressionante, cara. O Cruzeiro tem uma das maiores estruturas, né? Muito bonito aqui, pude conhecer o pessoal todo, falta poucos jogadores ainda, mas é uma estrutura impressionante. Ah, espero ajudar da melhor forma possível, é jogar o meu bom futebol, que eu tenho demonstrado, é fazer bons jogos e conseguir vitórias, né? Para esse clube que merece muito. Conheci o Maurício, né? Que a gente jogou contra, é um grande jogador, fiquei muito feliz pelo sucesso dele dentro aqui do clube. Espero fazer uma boa parceria com ele aí. Ah, cara, eu estou à disposição. Estou à disposição do professor Anderson, do professor Micali. Espero fazer um grande campeonato, se for com o professor Rogério, um grande campeonato, e se for com o professor Emerson, também um grande campeonato. Sou um centroavante de bastante movimentação, de uma boa finalização também. Eu sou aquele tipo de jogador que vai até o final, que tem vontade, gana de vencer. Isso é o principal. No profissional brasileiro, tenho como referência o William Bigode, que é um cara que puxa bastante das minhas características. E fez um grande ano aqui, jogou aqui o William Bigode. É uma referência para mim. E lá fora, Lewandowski.